Eu tô aqui de noite porque eu já vi que tem uns Steve ali, eu sou o El O'Brien Então eu tenho que colocar aqui minha armadura, vou pegar minha espadinha aqui Coloca aqui, coloca na ordem, e vamo lá Alá o Steve, vamos pegar eles, aqui tem um nágua, mata Matei, 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 sou badass Pega o outro, pega o outro Steve, vem, vem, mata Critical, critical, ele tá correndo, pega, pega, eu sou o El O'Brien Eu sou o El O'Brien, eu vou gritar, olha, peguei Peguei, Steve, falou, falou, aqui tem um mob, é amigo É amigo, amigo, isso, fica amigo, ah não, mata ele Ali, alá o Steve, Steve do mal, ele tá com a flecha, corre Corre, pega isso aqui, antes, pega isso aqui, corre, corre Ai meu Deus, eu vou morrer, mata, não, esqueleto Tá com a flecha também, não, esqueleto, faz isso, mata, mata Esqueleto, não, esqueleto, não, esqueleto, você é amigo, amigo, amigo Fica amigo meu, aqui, Steve, mata o Steve, mata o Steve, mata o Steve Isso é o O'Brien, eu sou muito mau, o O'Brien é mau, eu sou mau Vamos lá, pegar mais Steve, ai, o Steve, pula, critical, critical, matei Matei o outro Steve, eu sou badass, vai dar, esqueleto Não, me atira, eu vou morrer, eu vou morrer, corre, corre, esqueleto Corre, vamos correr, ai meu Deus, eu vou morrer, vai Vai, esse zumbi, esse amigo, esse amigo, mata ele, mata aqui Mata, esqueleto, não, esqueleto, não, esqueleto, tô com o livro Tô com o livro, tô com o livro encantado Vire amigo, esqueleto, vira amigo, eu sou amigo teu Tô com a máscara aqui ó, essa máscara é a minha Não deixa os bicho saber que sou eu Ai, eles vão matar, ai eu vou morrer, ai, o keepper, ai Ai, eu vou morrer, mata, mata, ai eu vou morrer, mas ajuda, me ajuda Ai, eu vou morrer, corre, ai, eu vou morrer, corre Desliga, mata, mais, 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 mata Cadê, não, olha, olha, mata o zumbi Não, jubi amigo, jubi amigo! Ai meu Deus, tô sem nada! Não, Keeper, sai, sai! Morri! Ah, pula lá! Fala galera, aqui é o Vilhena, hoje com mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo aqui da série Vilhena Mostra Mods E o mod de hoje é o mod You Are Erobrine No caso, você é o Erobrine, né? No caso aqui sou eu Galera, basicamente, eu vou explicar aqui rapidamente, rápido o que esse mod faz Ele vai acrescentar algumas ferramentas, algumas outras coisas, alguns mobs também E você, no caso, teria que assombrar o Steve que seria o mob que acrescentaria, né? Também vai acrescentar alguns itens, né? Algumas coisas novas pra você fazer Eu tô matando esses bichinhos aqui Só pra me mostrar uma coisa aqui que eu fiz É, eu mudei, dei uma mudada aqui no meu mundo, né? Eu coloquei aqui uns cogumelos com as lâmpadas, eles estavam muito escuros Coloquei aqui também um negócio pra encantar o livro, né? O laguinho aqui Coloquei aqui também alguns NPCs E aqui, o mais legal de tudo Aqui é a casa do Kotoku Kotoku, 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 Kotoku E, beleza É... O Kotoku vai ficar aqui acompanhando os vídeos, né? No caso, quando ele for pra participar, ele vai sair aqui da casinha pra participar Mas por enquanto ele vai ficar aqui na casinha dele bonitinha, né? Ahn... Então vamos logo aqui partir pra como esse mod funciona, né? Eu tô aqui com too many itens como sempre, né? Eu vou jogar esses itens aqui fora E, beleza É... Eu tô de noite aqui, ó Você pode ver que a lua tá bonita lá, ó Eu tô de noite porque de dia É... Como você é o Aerobrine Você... Como se fosse um mob É... Como um zumbi ou outro mob Que você pega fogo de dia, né? Então eu tenho que ficar de noite, né? Beleza É... Deixa eu só fechar isso aqui que eu deixei aberto Sem querer Que é o Twitch Metro Não é mais o Twitch Deck Mas beleza Ahn... Ok Vamos lá Explicar o mod, né? Ahn... Você vai ter algumas... Algumas... Algumas Craftings, né? Que vai servir pra fazer alguns mobs, né? No caso, eu vou colocar aqui no Criative E vou pegar aqui os dois mobs que você tem Ahn... Você tem esse mob E esse mob Que são dois Steves, né? No caso, esse aqui vai ser o Steve de Arc e Flecha Aquele Steve normal E você também vai ter o Villager, né? Que... Nessa... Nessa versão aqui Tem uma função Que é você poder Matar ele Dropar Tem chance de dropar um coração, né? No caso, eu vou matar ele aqui Vem cá Villager Eu vou matar ele aqui Ele dropou o coração, né? Ahn... O Steve Ele dropa o... Ele tem chance de dropar o Steve Soul Que serve pra gente, ó Concer algumas coisas E esse outro aqui Ele não dropa nada, né? No caso, ele só pode dropar flecha Então, eu coloquei aqui, ó Ele dropou uma flechinha Beleza Ahn... Então, vamos ver pra que servem essas coisas aqui, né? O coração Vamos ver as funções do coração primeiro, né? É... No caso, ele tem três... Três funções? Três funções? Acho que é isso, né? Ahn... A primeira função que ele tem É... Fazer um... Esse Stick aqui Que é o Flash Stick, né? Você vai colocar assim Ele vai fazer esse Flash Stick Ahn... Aingote Corazon Corazon Sei lá como fala Não sou muito... Não sou muito gringo Você só colocar o coração aqui no... Na fornalha E colocar carvão embaixo Ele vai ferver E vai sair esse Aingote Corazon, né? Com esse Aingote Corazon Você pode fazer... Ferramentas, né? Ahn... E também a armadura com esse Aingote Corazon, né? Ahn... Ok Com esse... Você vai poder fazer aqui, ó Todas essas ferramentas aqui E essa armadura aqui Que é a única armadura que o jogo adiciona, né? Ahn... Deixa eu limpar aqui o... O... O inventário Beleza Ahn... Também É... Você vai ter... A... Steve Soul, né? Que eu acho que é uma das... Das mais úteis, né? Eu vou pegar aqui primeiro isso aqui Isso aqui E... Ahn... Cadê Steve Soul? Steve Soul, sou aqui Beleza Ahn... E também vou pegar alguns coros E papel, papel Cadê o papel? Não tô achando papel Achei o papel Beleza Ahn... Ok Com essa Steve Soul que dropa, né? Ahn... Você vai poder fazer alguns livros mágicos aqui Que o jogo adiciona pra você, né? Ahn... Ok Antes disso, você tem alguns minérios também, né? Que são... O... O rubi E o... O dust, né? No caso, quando você quebrar o rubi Ele vai vir na própria... Na própria pedra de rubi, né? Ele já vai vir assim E o dust, ele vai vir como pedra Você vai ter que ferver pra sair o rubi, né? Ahn... Mas beleza É... Então pra você fazer esses livros aí É... Eu esqueci de pegar uma coisinha aqui Que é isso aqui, ok É... Você vai abrir a sua crafting table Vai colocar nessa forma aqui O... O couro da vac E no meio aqui você coloca Ahn... O papel Ele vai fazer o skin book Que é diferente do book normal, né? No caso, a gente vai... Eu vou fazer aqui Vários... Vários livros, né? Vou fazer aqui Alguns livros Porque a gente vai precisar de bastante aqui, né? Eu fiz 16 aqui 16 já dá Ahn... Então você vai ter... É... O primeiro livro Que chama Necron... Necronome com tomo 1 Né? Ahn... Você também vai ter um segundo livro Que você faz do mesmo jeito Assim Só que além de você colocar o... Como é que fala? É... Desse jeito aqui Você coloca um rubi aqui em cima E ele vai fazer o 2, né? Ahn... E se você colocar Uma slime ball Ele vai fazer o 3 Que cada um tem uma função Eu já mostro pra vocês Deixa eu jogar esses itens foras aqui Ahn... Deixa eu jogar isso aqui fora Isso aqui fora Eu vou... Vou deletar isso aqui Eu só aperto o shift Vou clicando Ele vai deletando, né? Ahn... Esse sistema novo É bom Pro Minecraft 1.3.1 Ahn... Fora disso A gente também tem um... Evil Diamond, né? Que... Que serve pra gente Que serve da mesma forma Como esse aqui É... O coração, né? Você vai ferver ele E ele vai sair como... Cadê? Cadê? Aqui O Evil Diamond Não sei o que Esse aqui é o Evil Diamond Matter Você vai ferver ele E ele vai sair como um Evil Diamond, né? Com esse Evil Diamond Você vai poder fazer algumas ferramentas Também usando o Flash Stick Pra... No caso Você só pode fazer ferramentas Você não pode fazer armadura, ó Só pra mostrar aqui pra vocês Você não consegue fazer nenhuma armadura do tipo, né? Ahn... Ok É... Antes disso É... No... No... No jogo Aparece algumas coisas Algum... Algumas estruturas geradas, né? Que... É a casa do Steve E também Gera... Algumas... Torres Com isso aqui, né? Eu não sei se tem com esse... Se esse... Se... Se... Se nasce assim Com folha, né? São como se fossem árvores Desse estilo assim, né? É... E até que é... É útil, né? Porque... Você usa isso aqui pra alguma coisa, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, né? Ahn... Isso aqui parece muito com o Gravel Antigo do Minecraft Só que o Gravel mudou, né? Pra quem não sabe E... Beleza Ahn... Isso aqui Serve pra você fazer Um... A cabeça do Steve, né? Você coloca ele aqui Se você... Não... Você não colocar nada Ele vai fazer essa Bloodwood Que é como se fosse uma madeira de sangue, né? Ó... É... Tem a tesoura da madeira Só que ela é mais avermelhada, né? Eu vou colocar um aqui Eu acho que se faz assim E o Steve só em cima É... Assim mesmo Você vai ter o Steve Red, né? Que é a cabeça do Steve E serve mais para o enfeite Não tem como você colocar, né? É como se fosse abóbora Só que não tem como você colocar na cabeça Então aqui é o Steve É... Cabeça do Steve, né? E também se você colocar ele aqui E... Uma redstone Redstone Aqui Você coloca uma redstone embaixo E você faz a cabeça do Steve Vamos dizer assim Acesa, né? Eu vou colocar de noite aqui de novo Senão eu vou começar a pegar fogo Ahn... E não é muito bom pra explicar, né? Ahn... Ok É... Então... É... São essas coisas que o mod adiciona, né? Eu acho que só falta explicar aqui agora Sobre esses livros, né? Tem também uma... Uma máscara aqui Que o mod adiciona Que eu não... Que não fala como faz Mas é a máscara meio que de bandido aqui, né? É... É uma máscara até que Útil no... É... Pra... Pros mobs O Steve Aquele mob do Steve E o mod... O mob, o mod O mob lá Os NPCs e os outros mobs Não te reconhecerem como se você fosse É... Uma pessoa normal, né? Eles se enganam com Quando você tá usando essa máscara aqui Eu acho que ela é dropada de algum outro bicho Porque eu não sei como o crafta era Não consegui achar Mas beleza É... Então o mod tá explicado Só falta falar aqui agora do... Dos livros, né? Que eu vou explicar pra vocês Basicamente... É... Esse livro O... O... Tem o 1, o 2 e o 3, né? O 1 serve pra você convencer os mobs A ficar da sua equipe Vamos dizer assim, né? É... Porque os mobs te atacam também Você é o Aerobrine Mas os mobs te atacam Então pra eles não te atacarem Você faz esse livro 1 aqui E... O mob não vai mais te atacar, né? Ele vai ficar... Meio que seu amigo Ele não vai atacar você Só vai atacar aquele Steve É... O... O mob Steve, né? Ah... O livro 2 Você tem que... É só você bater assim Que ele vai ficar, né? O livro 2 Eu não entendi pra que serve É... Ele meio que... Quando você tá usando Ele te deixa lento Acho que todos te deixam lento, né? Ah... E o livro 2 Ele meio que serve pra você... Pra nada, né? Eu... Eu testei Procurei aí É... Eu acho que ele ainda não tem função O livro 2, né? Mas beleza E o livro 3 Ele serve pra você meio que voar, né? Você bate nele, ó Você vê que você dá um pulo E dá pra você subir muito alto Eu vou subir aqui, ó Você vê a altura que eu subi Agora eu tô caindo Cadê eu? Ué Aí, ó Agora eu tô descendo, ó Você viu que eu subi muito alto Aí eu comecei a descer, ó Vou subir aqui de novo Eu tô olhando lá pro céu Ali a lua, né? A lua vermelha Eu tô caindo aqui Caindo, caindo Beleza Cheguei aqui Você tem que tomar cuidado também Porque se você sobe muito alto E quando você cai Você perde vida, né? Então se você subir muito alto Você acaba morrendo E é bem fácil morrer com isso É... Acreditem É... Então são essas as funções do livro É... Foi um mod, ó Até que... É um mod bem legal Pra você se divertir assim Porque você é meio que um... Com o AeroBrine Sobrevivente, né? E seu meio que Seu objetivo é aterrorizar o Steve Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Peço que vocês cliquem no gostei E adicionem esse vídeo Aos seus favoritos Que isso vai ajudar muito Na divulgação do canal É... Se vocês tiverem aí Alguma sugestão De mod É só passar aí pra mim Manda aí Deixa aí nos comentários Que eu vou procurar E vou ver aí Se o mod é legal mesmo Eu acabo trazendo pra vocês Esse... Lembrando que esse mod aqui Já tá atualizado pra versão 1.3.1, né? Ah... E se você quiser aí Ajudar Compartilhando o vídeo No Facebook Twitter Tu... É... Orkut Tumblr Sei lá O que você tiver aí Você pode... Você pode clicar aí Em compartilhar Que você vai estar ajudando Muito O... O Vilhena O Vilhena Vivi Ah... E se você também não é inscrito Basta clicar aí No botão inscrever-se Ou nessa anotação Que tem aí do lado Do vídeo No cantinho aí Que você nem deve ter reparado Mas agora que eu falei Você viu Que você vai Se automaticamente Inscrever no canal Né? Beleza? Então é isso Obrigado E até a próxima Eu vou ali com o Kotoko Só pra dar um tchau Pra vocês Vem cá Kotoko Vamos dar um tchau Pra eles Com o Kotoko Dá tchau Kotoko Tchau galera Fomos Fomos Fui galera Tchau 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 Tchau